Oh! Fala galera do canal Muto2Venor! Marcelino com mais um vídeo pra vocês, né mano? Olha só o que chegou pra gente aqui diretamente da Raptor. Raptor que é a nossa parceira do canal Muto2Venor e também é a parceira da nossa escola de goleiros juiz de fora. Isso mesmo, galera. Nossa escola de goleiros juiz de fora é aí ajudada pela grande rosa marca Raptor. E eles mandaram pra gente esse modelo Super Nitro 4 que tá sensacional. Eu já trouxe pra vocês o Super Nitro 4 azul. Esse modelo é o orange, é o laranja. E eu achei mais incrível, mais sensacional ainda. Uma luva com mais leve, com corte gecko negativo. Então ficou muito brava. Então teste agora pra vocês dessa luvinha diretamente do pacote aqui no canal e vai pro TNT também. A gente vai trazer a nossa análise também lá no TNT, tá bom? Então vamos direto do pacote tirar o plástico dela e a gente fazer a nossa análise agora porque eu achei que ficou impressionante. Como tem o mesmo lá das outras luvas eu já posso falar que o clipe dessa luva é sensacional. Então bora comigo que é sucesso. deixa o like aí e já aproveita olhando a nossa vinheta. Solta a vinheta. What the hell are you? Nós somos Venom Galera, olha só. A luva, mano, eu não tenho palavras. Obrigado mais uma vez a Raptor aí, né? Guilherme, é o Bruno, os donos da Raptor por estar aí ajudando o nosso canal trazendo luvas toppings pra vocês conhecerem principalmente esse modelo que eu achei legal demais. Modelo super Nitro 4. É acima da Nitro 4. É muito mais brava e é mais cara também. E essa aqui vale a pena todos os centavos que você gastar nela porque a luva é sensacional, mano. Eu achei uma luva incrível. Construção Premium. Construção Prime. É, mano. Que isso. Olha que coisinha linda. E como eu já falei pra vocês o corte é o Gecko. Gecko negativo. Que são as costuras pra dentro, tá, galera? Muito bacana mesmo. Então tem contato em todas as direções. Quem gosta de corte negativo, esse corte é o melhor corte. Por quê? Ele é negativo, porém não tem aquelas costuras, nem aqueles tecidos internos. Então você tem contato com a bola em todas as direções. Então quem gosta de corte negativo, o corte Gecko negativo hoje é o melhor corte que você pode escolher pra sua luva. Então tá aqui uma luva incrível. Ela tem conta com uma palma estendida com látex de ótima qualidade. Modelo Giga Grip. Já que o látex aqui é o Compact Grip. Já que tem esse plástico aqui, ó. Lápis de 4 milímetros. Bem grossão, galera. Bacana mesmo. Rolfinger no dedão. Que coisa linda. Neoprene em tecido aqui, ó. Na parte do dorso. Bem legal. Tem silicone interno. Então uma luva totalmente premium. Aqui na parte de cima do dorso é um látex sintético com natural. É aquela mescla, né? Que é um látex que não é tão liso e não tão duro. Mas também não é aquele látex que desfarela com facilidade por ser natural. Então esse tipo de material pra dorso eu acho melhor. Porque ele dá mais durabilidade e mantém as cores por mais tempo. Então quando é látex 100% natural no dorso vocês podem ver que às vezes e em muitos casos costumam esfarelar com mais facilidade. Então esse tipo de látex pro dorso eu gosto mais, tá bom? Então aprovadíssimo aí. a Raptor utilizar esse material no dorso e não um látex natural 100%. Beleza? Ó, área de zona de soco tem também aqui nesse modelo Raptor Super Nitro. É o mesmo que vem nos modelos Nitro 4, tá? Só que esse aqui, mano, é bravíssimo. Fechamento duplo que eu aprovo. Esse fechamento da Raptor, mano, ele dá 10 mil a zero em todos os fechamentos que eu já vi desse tipo de modelos, tá? Tipo o modelo da U-Sport que tem um fechamento pra dentro que tem uma pequena partezinha de látex a parte de dentro eu não gosto tanto. Eu prefiro assim. Olha só como fica com a palma estendida diretamente e ainda utiliza o mesmo látex pra fazer a área de abrasão o que é muito bom porque ainda contém o grip pra você conseguir segurar a bola e não escorrega nessa área. Muita gente coloca outro tipo de material material duro material sem grip material plástico aqui não já é um látex natural que ainda vai ter gripe ainda pra você utilizar na lua. Então, ó fechamento tem um elásticozinho na parte de cá elástico também na parte de cá ficou muito bonita e essa aqui ficou leve muito diferente da azul que eu achei ficou muito pesada. Essa aqui tem muito conceito e ficou muito bacana. Fácil de calçar porque tem esse puxador bem bacana da Raptor aqui vem esse R da Raptor também aqui que faz um 12 também pra quem olhar aí parece um 12 igual aqui, ó tá vendo? Bem legal, bacana também e, pô mano vamos calçar, velho vamos calçar porque essa luva tá incrível olha a sua abertura pra você calçar a luva mano, muito fácil de calçar então nota 10 essa luva ficou impressionante olha a facilidade de calçar a luva muito foda já calcei e já vou aqui, ó passar aqui essa parte de cima olha o ajuste como ficou perfeita galera realmente nota mil essa aqui realmente gostei mais de todas as luvas da Raptor que eu já peguei essa aqui é o que mais me agradou em termos de construção e conforto termo de gripe mano, até hoje nada superou o látex da cinza que é o látex da nossa queridíssima caveira que eu falei pra vocês que o látex da caveira é foda fora do normal mas eu não testei esse látex ainda branco da Raptor tá? lembrando que o látex branco que eu testei da Raptor foi o modelo da Dragon o da Dragon é muito top mas não se compara ainda com o látex cinza mas vamos testar esse aqui pra ver se é diferente às vezes é melhorado às vezes é um outro tipo de construção tipo de material vamos testar também pra gente falar pra vocês tanto TNT e o TNT no tanque pra ver se vai passar bem molhado, encharcada e se vai também fazer uma boa durabilidade nos jogos aí se não vai desgastar com muita facilidade aqui é uma luva mais cara acima de R$305 é o valorzinho dessa luvinha aqui na Raptor se você gostou mesmo você pode comprar a sua diretamente no site da Raptor isso mesmo raptorbrasil.com.br você pode usar o pão do canal no P2Veno e mantém a promoção top que vai acabar muito rápido então corre se você já tiver interesse de comprar você comprando uma luvinha dessa você ainda consegue comprar bermuda térmica você ainda consegue comprar calça térmica e blusa térmica por apenas R$20 cada muito top eu vou mostrar pra vocês um material exclusivo que veio aqui pro canal pra vocês deliciarem um exemplo humm será? aqui é muito top muito resistente é um dos melhores material que eu já vi em termos de durabilidade e conforto do material da Raptor então vem cá que eu vou te mostrar a calça e a blusa da Raptor olha só galera olha a blusa da Raptor uma blusa de compressão top demais com o V beleza? fator 40 olha que bacana você pode usar esse blusão aqui nos seus jogos nos seus treinos e ainda vai ficar totalmente protegido do sol olha que bacana e mano um tecido muito brabo muito firme e bastante elástico tem um tamanho GGG MP você pode comprar o tamanho que você quiser ela tá saindo a R$99 é o preço normal mas se você comprar na lua e colocar essa blusinha no carrinho vai sair por apenas R$25 muito bacana né? top demais e ó mais uma coisa bem legal a calça da Raptor mano a calça da Raptor também é muito boa tem um material muito resistente inclusive é um material diferente do da blusa que tem mais resistência ele é mais grosso e tem mais resistência então mano se você gosta de calça de goleiro aí calça térmica pra você utilizar de compressão ó calça da Raptor é a melhor pedida e ó tem cordinha dá pra ficar bem legal então compra a sua no site diretamente aí no cupom no canal do 2 Venom usa o cupom pra ajudar o canal você vai tá ajudando a gente com certeza e vai conseguir garantir além de desconto uma só material de primeira qualidade e essa blu e essa bluvinha aqui irmão tá muito muito foda gostei demais olha essa área de abrasão com palma estendida brabo brabíssimo demais vou tirar o plástico e já volto espera um pouquinho ô galera vamos lá tirei o plástico da luva mano e agora vamos testar o grip será que direto do pacote só tirando o plástico já vai tá com gripe foda sei o que você acha comenta aí ó já tem gripe mas não tá chiclete não tá topzera não apesar de ter né o plástico está bastante grudento já vi luvas fazerem mais chiclete do que essa mas mas o fabricante recomenda duas a três lavagens né se você não usar nenhum produto de limpeza tipo sabonete ou uma pré-lavagem top aí se você utilizar algum tipo detergente sabonete de bebê mas o gripe já tem gripe tá mas se você escorregar bastante mas mesmo assim o agarre dessa luva o contato com a bola é total já que você já que você tem contato em todas as direções na hora de pegar na bola então sua digital vai ficar completinha na bola então luvinha top você fazer o coração aí e aumentar suas defesas nos seus jogos beleza obrigado mais uma vez por assistir o vídeo até aqui deixe like inscreva-se no canal e essa hoje foi a luvinha hoje foi a luvinha da Raptor ó material top tem venote área de abrasão nossa que coisa linda micromeste entre os dedos respirável luvinha muito bem feita ainda você pode personalizar se você quiser tá bom cortamento duplo pra vocês aí ó pode personalizar na pontinha achei bem legal agora esse modelo aqui melhor do que o da Drago nessa fita solta né essa borracha solta aqui não já veio costurada do próprio velcro ficou mais gostoso de puxar ficou mais certinho e evita que solte né futuramente aí essa essa beiradinha gostei mais aprovado e eu achei melhor do que a Drago muito mais muito mais bonita e muito mais bem construída beleza acho que por isso que é um pouquinho mais caro do que a Drago top demais valeu galera deixa o like se inscreve no canal nós estamos vendo obrigado rápido mais uma vez nossa parceira do canal e parceira também nossa escola de goleiro tamo junto até o próximo vídeo e tchau fui a ousa a a a a a a a a a Obrigado.